Galera, hoje é dia 5 de abril, chegamos aqui em Miami, posso estar, estou muito cansado, quase um dormir no voo, apertado, e é o seguinte, estamos indo, estamos indo, estamos indo é ótimo, é o cansaço, estamos indo agora para Toronto, sente a temperatura que está lá agora, sente o drama, 5 graus, 5 graus, para quem mora no Rio de Janeiro, 5 graus é muita coisa, bom, não sei se eu tenho casaco para isso tudo, mas vamos ver, segue o dia, hoje é só o primeiro dia, vamos nessa. Agora pegamos, estamos pegando o voo para Toronto, vai levar 3 horas mais ou menos, mas estou dentro da aeronave, a pessoa chama aqui, vamos ver o que vai acontecer, estão dizendo que está 5 graus lá, será que está? Será que está? Será que é a temperatura todo dia, será que é 5 graus, não é mole não. Acabei de chegar aqui no Canadá, passei pela imigração, foi bem tranquilo, a dos Estados Unidos foi horrível, horrível, a aterrissagem foi bem ruim também, a aterrissagem sacudiu demais, foi horrível, o cara parecia estava pilotando um 634 cara, um ônibus lá do Rio de Janeiro, horrível cara, horrível, o cara pilotava muito mal, péssimo motorista de avião, ele devia dirigir o Uber lá no Rio de Janeiro, porque ele foi horrível cara, sacudiu demais, quase passei mal. Aí passei pela imigração, foi tranquilo, o pessoal da American Airlines não sabe que não tem mais papel, é tudo eletrônico agora, me deram um monte de papel para preencher, preenchi não precisa servir para a meta. A mulher da imigração ficou meio bolada comigo, que eu falei que ia passar 40 dias e ela falou, isso tudo 40 dias, só porque ela trabalha um troço chato pra caramba. Bom, é isso, eu estou aqui agora esperando minha irmã chegar, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do finalzinho do aeroporto, não dizer a saída do aeroporto, é bem feio, o aeroporto de Toronto, parece uma rodoviária do Rio de Janeiro ou a de São Paulo, é muito feio mesmo, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, e está frio cara, deve estar uns 2 graus, sem zoeira, 2 graus fácil. Galera, esse aqui é o primeiro vídeo na rua, está 1 grau aqui, não dá para ver a farmacia saindo da boca, está frio cara, é gelado aqui mesmo irmão, 1 grau, 1 grau, estou aqui, o casaco está tranquilo, a realidade é isso aí. O problema para vir agora né, é frio cara, é gelado, não dá para ficar de bobeira na rua não, tem que ir para algum lugar, bem frio. A gente tem que botar mais uma camisa, mas está legal, estou mostrando. Primeiro dia né, primeiras emoções, vamos ver. Está nevando cara, não sei se dá para ver, eu nunca tinha visto, olha, está nevando. Ah, que maneiro, eu nunca tinha visto, muito irado, muito irado, lindo né. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Ah, que maneiro. Está frio, está frio, 1 grau, mas gostei. Galera, hoje é dia 6 de abril, segundo dia, segundo dia aqui em Toronto, dia real mesmo. Agora vamos fazer algumas coisinhas aqui, dar uma roleta. E está nevando galera, está nevando. Vou mostrar para vocês aqui ó. Nunca peguei neve, primeira vez, já peguei frio, mas neve, primeira vez. Vim aqui para a rua, nevando para cacete, quer dizer, para cacete para mim né. Do Rio de Janeiro, show de bola, primeira vez aqui que estou andando na neve. Está frio cara, parece que você está andando dentro de um freezer. É sinistro, 2 graus. Ah, mas é maneiro, é maneiro, interessante, experiência diferente. É tipo andar no Rio de Janeiro com 50 graus, só que é o contrário, você tem vontade de tirar roupa, e aqui você tem vontade de colocar mais roupa. Mas estou bem, está 2 graus hoje, bem tranquilo, primeira vez eu ando na neve. Uma fumacinha. Ah, muito bom cara, muito bom. A gente vai, a galera para aqui ó, para você, é show de bola. A galera para mesmo o carro, vai ser difícil dirigir aqui. Acostumado com o Rio de Janeiro selvagem dirigir aqui, vai ser meio complicado. A gente vai num shopping agora chamado Duffin. Ah, achei a rua, Duffin Street. Música A few moments later Fomos agora ali no shopping rapidão, deu uma lombeira, muito cansado ainda da viagem, agora abriu um sol, falei pô agora vou pegar um calorzinho né, o sol não serve para nada, não tem menor, não serve de nada, só para clarear o dia, porque esquentar mesmo, a mão está congelada aqui, mas estou gostando, estava dentro do shopping, estava muito quente dentro do shopping, um monte de roupa né, abafado, aí me deu uma lombeira, acho que é um cansaço ainda, me deu uma lombeira, aí eu resolvi, falei ah vai na rua, estava nevando, vai na rua, caramba, um frio pronto, acordei, vamos vir e foi, aí agora deu uma paradinha, me deu um aqueceu de novo, eu vim para casa, tirar um cochilo e vou voltar para o shopping, não estava ali não. Tchau, tchau, tchau.